Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E o nosso assunto hoje é bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre a importância do movimento e os grandes desafios para os portadores da doença de Parkinson. Eu já estou com meus convidados por aqui, que é o Mauro Sérgio, que é portador da doença de Parkinson, a Isabela Zanfanelli, ela é fisioterapeuta e a doutora Sandriane Possetti, neurologista. Então o nosso assunto hoje promete. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com meus convidados. Oi gente, eu sou Ana Castella. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, então hoje nós estamos com nossos convidados especiais. Vocês sabiam que o mês de abril é dedicado à conscientização da doença de Parkinson? Sempre procurei fazer essa matéria com o Mauro Sérgio, porque acho que faz uns três anos, quatro anos que a gente faz a matéria sempre com ele. E ele fala um pouquinho a respeito, porque ele é portador da doença de Parkinson. Tudo bem contigo, Mauro? Tudo ótimo, Tamires, tudo bem, doutora Sandriane, Isabela Zafanelli, tudo ótimo, maravilhoso. Tudo certinho. Graças a Deus. Mauro, nós sempre falamos da doença de Parkinson, né? Desde que eu conheço você do Lions, e você sempre trouxe as novidades, a doutora Sandriane que está aqui e cuida de você, é isso? Isso. Então, sempre foi uma luta a gente trazer ela para o programa, e hoje ela está aqui. Tem pessoas que não gostam muito, né? Assim, às vezes, do vídeo, ela não consegue se dar bem com o vídeo. Mas hoje nós conseguimos isso, e eu estou muito feliz, e você com certeza muito mais. Com certeza. Ela é uma graça. Fala um pouquinho do seu problema, da doença de Parkinson. Você, a doença começou em 2016. Eu recebi o diagnóstico em 2016. Então, fazem aproximadamente oito anos que eu convivo com a doença de Parkinson. A doença, propriamente dita, ela foi descoberta pelo doutor James Parkinson. Em 1817, ele publicou um artigo científico intitulado Um ensaio sobre a paralisia agitante. Eu achei interessante esse nome. Que ele contava a história de seis pacientes dele que tinham como sintoma uma tremedeira constante. E esse, na verdade, foi o primeiro documento da medicina publicada sobre a doença de Parkinson. Já fazem 200 anos. E ele foi publicado no dia 11 de abril de 1817. Por isso, inclusive, que o dia 11 de abril é considerado o dia mundial de conscientização da doença de Parkinson. E dois séculos depois da publicação do artigo, o conhecimento sobre a doença avançou muito, claro. Avançou muito. Sabe-se, inclusive, que é a morte das células do cérebro responsável por produzir a dopamina. A dopamina, que é uma substância que nos dá motivação, nos dá alegria, dizem que ela também, dizem não, é responsável por parte dos nossos movimentos. Dois séculos depois da publicação do artigo, o conhecimento sobre a condição da doença avançou bastante. Sabe-se, por exemplo, que o quadro está ligado à morte das células do cérebro responsável pela produção da dopamina. Certo? Que é um neurotransmissor que controla, entre outras coisas, os nossos movimentos. Mas a cura, a cura ainda não chegou. São aceitos dois tipos do problema. O primeiro é caracterizado pelo tremor e o segundo pela rigidez muscular progressiva, que é o meu caso. Eu tenho muito pouco tremor. E o tratamento atual, ele inclui drogas que tentam amenizar, estancar a perda de dopamina. Além disso, alimentação correta, fisioterapia, fonoaudiologia, auxiliam tremendamente. Mas ainda é pouco. Muito pouco. Com o tempo, as terapias deixam de fazer efeito, funcionar. E não há coisa que possa ser feita para aliviar o sofrimento do paciente. Tem que ter muita determinação, muita resiliência, muita paciência, muita calma. Os exercícios físicos, por exemplo, que a Isabela vai falar daqui a pouco, são fundamentais. Inclusive, ajudam a amenizar as dores provocadas pela doença. Então, por isso, não por acaso, que ela está aqui hoje. Verdade, Mauro. Mauro, você dança ainda? Adoro dançar. Mas dança ainda? Danço, danço. E o exercício físico você faz? Eu faço pilates. Faz pilates? Caminhada? Viaja bastante? Já, eu adoro viajar. Eu acho que tudo isso faz parte para que você, como portador da doença de Parkinson, você tenha qualidade de vida, né? Olha, eu acho que a viagem, inclusive, é impressionante. Porque, não sei se é o ambiente, você sai do ambiente, parece que não... alivia tudo. Você caminha, eu vou fazer trilha, coisas que no dia a dia eu não faço. Faço trilha com meus filhos, vou danço, adoro dançar. Brinca com os netos. Brinca com os netos, durmo tarde com os netos, fico assistindo TV até de madrugada. Enfim, eu sou... e também o trabalho voluntário, que eu adoro. Verdade. Eu costumo dizer que o trabalho voluntário não me cansa, ele me cura. Porque tem alguma coisa que vem, uma força que vem lá de dentro, que eu não sei... Aliás, eu sei, né? Deus está ali dentro te fazendo crescer cada vez mais quando você está fazendo um trabalho voluntário. Então, é uma atividade que faz eu ficar curado. Então, você... para amenizar, para melhorar a qualidade de vida, temos muitas coisas a fazer, né, doutora Sandiano? E uma delas, para mim, é o trabalho voluntário. Por isso que eu e minha esposa, a gente se dedica muito a isso. Verdade. Agora, tudo isso que você faz, você acha que você deveria fazer um pouco mais para ter mais qualidade de vida? Claro, claro. Tem, sim. Por exemplo, tem... Daí, no caso, tem que viver quase que 24 horas em função da doença de paz. Mas é mais ou menos isso. Eu costumo dizer que nós, Parkinsonianos... Até eu falo naquele presentinho que você recebeu, é que nós, Parkinsonianos, temos que viver um dia de cada vez, renascer a cada dia, para que você esteja imbuído de muita fé, muita coragem, muita determinação para seguir em frente. Porque não é fácil. Às vezes, o pessoal fala, Mauro, você... que remédio que você toma? Que médica que você vai? Eu falo, talvez a mesma médica que você. A única diferença é que eu vejo a doença de uma forma diferente. Eu consigo ver sempre o lado bom das coisas. Eu não vejo isso como castigo. Eu vejo isso como uma provação que Deus me deu para que eu consiga ser uma pessoa melhor. Fazer alguma coisa diferente. E eu tenho certeza que ainda falta muita coisa para eu fazer. O propósito meu ainda não foi completado. E agora, com tudo o que você faz, né? Todas essas atividades para ter qualidade de vida. Você acha que de quando você recebeu o diagnóstico até hoje, a doença progrediu bastante ou controlou? Não, bastante não, mas progrediu. Até porque ela é progressiva, né? Mas eu percebo, eu vejo fotos, algumas coisas que eu vejo na época que eu recebi o diagnóstico. E, claro, o movimento, o meu movimento, ele era mais rápido. Hoje está mais limitado. Ele está mais limitado. Eu tenho horários que são mais comprometidos, né? Tem, principalmente, depois do almoço. Um dos medicamentos para Parkinson, ele não combina com a proteína animal. E a gente tem que administrar muito bem essa questão. A doutora Sandriane sempre me passa algumas regrinhas, né? O horário para mim, para tomar a medicação de forma que não prejudique e que não faça eu entrar em off. O que é entrar em off na questão do Parkinson? Mesmo tomando a medicação, você não faz efeito. E aí você, às vezes, paralisa. É como se o teu pé colasse ao chão e você não consegue se movimentar. Então, você tem que ter muito jogo de cintura, muita calma, muita tranquilidade, para, de repente, você estar no supermercado, como já aconteceu comigo, e eu ficar preso e não conseguir sair do lugar. E aí, a doutora Sandriane me falou, lembre-se sempre que, quando acontecer isso, o movimento de marcha facilita para você. O movimento de marcha, curiosamente, não é afetado pelo Parkinson. Então, aí, quando você trava, você começa a marchar no local e aí, se precisar, você sai correndo. Mas são coisas que não é todo mundo que sabe. Se não tem uma média que te orienta corretamente, você acaba não sabendo. Quantas pessoas, eu já falei, que são portadores e não sabiam desse detalhe. Verdade. Por isso que é bom ter uma amiga. Eu acho que quando ele discute com a esposa, com a Inês, né? Daí ele fica em off. Não, mas o... Não é, doutora? Mas isso é... E, às vezes, intencionalmente. Mas isso é uma coisa interessante. Porque quando você sofre uma... Vive um momento de estresse intenso, a situação é muito... Eles aumentam consideravelmente. E, às vezes, você fala, poxa, por que está acontecendo isso? Já aconteceu de eu ir no dia de consulta e a doutora pergunta, Mauro, por que você está assim hoje? Aconteceu alguma coisa? Aí a gente lembra de alguma situação que aconteceu e que realmente faz você ficar em off. Porque a situação... É, queira ou não, uma situação neurológica, né, doutora? E a cabeça. Não é verdade. Agora, você falando, né, de um momento... E como que a pessoa, o portador da doença de Parkinson, encara o inverno, os dias bem frios? É difícil? É. Porque... Fica mais rígido? Não, questão de... Não que fique mais rígido. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você se deita, você vai experimentar um período sem medicação, de 10 a 12 horas. Então, você fica ali totalmente sujeito aos sintomas da doença. E, no meu caso, eu especificamente, eu fico travado. Eu não consigo me virar na cama. Eu não consigo me virar. Então, isso aí acaba incomodando. E todo tipo de... Você coloca cobertura e tal, e mesmo que você coloque, te incomoda, você tem que ficar se mexendo. É horrível. É. Então, frio, para mim, não é tão bom, não. Por isso que eu gosto de calor. Gosto de praia. É. Isso eu gosto. Eu gosto de ver quando ele viaja com a família, ele se diverte, ele corre com as crianças e tudo. Isso é muito bom. Bom, eu volto com você lá no finalzinho do nosso bate-papo. Tá bom, Mauro? Opa. É. Então, nós vamos conversar mais um pouquinho. Agora, nós vamos para o nosso apoio cultural. E eu volto já, já com o programa da Tamires, a continuação e com as minhas entrevistadas. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a Quinta Costela ao Fogo de Chão, já tradicional, no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Humarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantote. Então, não perca essa oportunidade. Quinta Costela ao Fogo de Chão, do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais, você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso Apoio Cultural, agora nós vamos conversar com a Isabela Zafanelli. E ela, como é fisioterapeuta, então o trabalho dela é muito importante, é fundamental nesta situação toda no qual o Mauro Sérgio estava falando, ele que é portador da doença de Parkinson. Como a fisioterapia pode auxiliar na qualidade de vida, e função do portador de Parkinson, Isabela. Tudo bem? Tudo bem, você. Que bom te ver. Muito obrigada pelo convite. Ela também já passou muitas vezes pelo programa da Tamires, né? E daí, tudo isso que o Mauro falou. O Tamires, a gente sabe que todas as doenças, elas seriam melhor tratadas, cuidadas, se a gente tivesse uma equipe multiprofissional. Sim. Porque a gente sabe que o tratamento multimodal, hoje em dia, é o que tem de mais atual, né? De mais moderno. Do que apostar somente numa medicação, ou somente numa terapia, né? Pra gente conseguir ajudar o paciente da melhor forma. E a Físio, ela vem muito pra devolver realmente a função, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. A gente sabe que o portador de Parkinson vai ter grandes dificuldades motoras. A gente tem a questão, que você não comentou nenhuma vez, não sei se é muito puxado pra você, mas a gente tem a questão da instabilidade, do desequilíbrio, muitas vezes, a rigidez, o tremor. A gente tem a questão da dor, que vem junto também. Então, a fisioterapia pode ajudar em todas essas questões. Ajuda em todos os aspectos, então? Em todos esses aspectos, porque não adianta a gente cuidar também só da dor, ou cuidar de uma rigidez, e a gente não devolver o paciente naquela rotina dele, no dia a dia, nas coisas que ele gosta de fazer, no trabalho. A mobilidade é fundamental pro portador, né? Exatamente. Então, daí você trabalha tudo. Ali é um conjunto. É um conjunto. Às vezes o paciente, ele vem com uma queixa de dor em um determinado momento mais importante, aí a gente vai olhar praquilo, tratar aquela dor, mas também a gente pode passar por exercícios de equilíbrio, inclusive, não só de fortalecimento muscular e trabalho muscular, mas também exercícios óculomotores, exercícios que vão exigir mais do nosso labirinto, do sistema vestibular, pra que ele ganhe mais equilíbrio mesmo, pra que ele tenha menos risco de queda, inclusive. Aí a gente pode também trabalhar com relação à questão dos tremores também. Muitas terapias, a gente pode colocar a mão muitas vezes, fazer algumas terapias manuais pra ir soltando essa rigidez em conjunto com o exercício sempre. O movimento é o mais importante. Agora, toda doença de Parkinson causa o tremor ou não? É, como ele disse, né? É bem... Porque tem... Não é um tipo só, não é? Não, eu tremo, mas não com... Não é predominante. Não é predominante. Não tem predominante, não. Tem pessoas que o tremor é bem predominante, né? Eu não. Então, no meu caso, a rigidez muscular é que predomina. Entendi. E a questão do equilíbrio é realmente... Por exemplo, a gente tem muita facilidade pra cair. Então, se você vai pegar, por exemplo, eu tenho que me abaixar pra pegar o neto, dependendo da forma como eu vou, eu vou de cabeça. É sério? É a questão do labirinto, que ela fala. Então, a gente tem que tomar cuidado com uma série de coisas. Na rua, quando você tá andando, você tem que tomar muito mais cuidado. Tem também a questão do derrubar coisas. É impressionante. Você consegue derrubar tudo. Você consegue quebrar muita louça. Porque o braço sempre fica numa posição... Ele não fica reto, né? Ele fica numa posição, assim, retraída. E aí, onde você passa, você derruba garfo, copo, enfim. É complicado. Esse treino do labirinto, inclusive do espaço do indivíduo, né? É um trabalho bastante interessante. Mas o que é interessante, reforçando a questão da fisioterapia, é devolver essa questão da função. Como, por exemplo, já tive um caso de um paciente que, inclusive, também gostava muito de dançar com a esposa. Então, a gente pode focar naquilo que é o desejo do paciente, né? Aquilo que ele gosta. Aquilo que ele gosta de fazer. E aí, é muito interessante que na fisioterapia, a gente pode ir fazendo exercícios voltados para aquela função. A função de dançar, ou a função de um trabalho que ele desempenha, ou a função de caminhar, ou de algum trabalho que ele, né? Sei lá, ele desenvolve algum tipo de trabalho, você vai ajudá-lo nesse aspecto. Para que, inclusive, fique muito mais interessante o porquê daquele exercício, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que a gente está fazendo aquele exercício que, às vezes, é chato, né? Voltado na função, para devolver a função daquilo que o paciente deseja. Mas vamos aqui, já vamos englobar tudo aqui. Já vou pegar a doutora Sandriane Possetti aqui, já que nós estamos falando disso, já vamos fazer uma mesa redonda, como dizem, né? Todos os exercícios que é direcionado para a pessoa portadora da doença, de Parkinson, ele não gosta de fazer porque é chato, e tem que ser repetitivo, é lógico, e tem que fazer todos os dias, ou determinados dias da semana. É um exercício diário, doutora? Tudo bem com você? Tudo bem, querida. Eu estou muito feliz de vir aqui. Eu também estou. Amei te conhecer. Eu também, que delícia. Espero que seja a primeira de muitas. Boa tarde para vocês dois, né? Nós já estávamos aqui antes, mas primeira coisa, né? Como ela disse, a gente vai levantar isso novamente. O tratamento, ele precisa ser multidisciplinar. E ele precisa ser multidisciplinar e personalizado. Então, cada paciente, ele é único nas suas necessidades. Ah, não é todo igual, então? Nunca, nunca. Então, assim, lógico, você tem que ter uma interação entre o que a doença está exigindo daquele paciente, naquele momento da vida, porque isso modifica o perfil deste paciente, a rede de apoio que ele tem, porque tudo isso está envolvido no portador da doença de Parkinson. Nós estamos falando que é uma doença que vai predominar e ela vai aumentar a incidência com a idade. Então, é uma doença que tem uma prevalência mundial aí em torno de 1, 2% após 60 anos e de 3,5% após 80. Essas pessoas, elas vão estar muito mais dependentes de terceiros, por exemplo, para levar para a fisioterapia, para levar para a fono, para levar para uma avaliação nutricional e um acompanhamento nutricional. Se dirigir, já não dirige mais daí também. Se não dirige. Então, eu vejo assim, que nós temos tantas variáveis envolvidas no processo e por isso a importância de eventos como você está realmente colocando aqui, essa conscientização da doença. Porque nós precisamos intervir na doença não apenas com medicação, fica nítido para a gente que trabalha com a doença, aqueles que se engajam num acompanhamento multidisciplinar e aqueles que não têm esse engajamento. E as variáveis que não permitem esse engajamento vai desde rede de apoio, vai desde condições socioeconômicas, vai desde conhecimento e conscientização sobre isso, é que é o papel do colega médico, o papel de todos os profissionais que estão atuando em transmitir conhecimento para esta pessoa, em transmitir conhecimento para os cuidadores desta pessoa, para que a gente tenha realmente uma eficácia desejada por nós, profissionais, por aqueles que são portadores e por aqueles que amam esse paciente e que estão na linha de frente aos cuidados. Então, assim, eu acredito que o que você falou é algo muito importante, que é a vontade desse paciente no engajamento e ele encontrar no meio que ele está a possibilidade de ter acesso a tudo que hoje nós podemos fornecer para os pacientes portadores da doença. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Mauro. Você dirige ainda? Dirijo, mas eu evito viajar na estrada. Sim. Mas assim, mais... Mas você se vira bem, vai para... Não, Mauro... Vai resolver as coisas, né? Sem problema, eu faço... Atualmente, eu sou totalmente independente ainda. Nada me impede de fazer nada. Essa é a questão também, né, Isabela? É do exercício, né? A fisioterapia, no caso, para te deixar bem. Fundamental. Isso é fundamental, né? Que bom se todos pudessem fazer, né, doutora? Ter acesso a isso, né? E como a Isabela falou, é um grupo de situações, né? De atividades que, se você conseguir fazer todas elas, facilita muito a nossa vida. Essa questão que a Isabela falou do labirinto, eu confesso para você que ainda não tinha ouvido. Para mim, foi muito importante saber dessa questão, desse exercício, né, que trabalha essa questão do equilíbrio. Porque muitas vezes você fica realmente perdido, né? E ela falou isso para mim e foi... Tipo assim, onde eu estou? O que está acontecendo? Uma coisa assim? Não, não chega a ser. Não chega a ser isso. Tipo assim, é... Por exemplo, você se... Parece que você não é dono do teu corpo, da tua força. Você sabe que pode fazer, mas o teu corpo não obedece. Existe uma vontade na execução. E um corpo que não permite a execução da minha vontade na plenitude, na totalidade, que eu gostaria. O corpo não te... Você fala, vai, vai. Ele não te obedece. Ele não entrega. Ele não entrega aquilo que você pede. É mais ou menos isso. E isso aí, você tem que ter muita serenidade, tranquilidade para conviver com isso. Porque não é todo mundo que aceita. Tem gente que... Quando você fala na rede de apoio, a família é fundamental. É, eu ia te perguntar. A família aceita. Estando do teu lado, facilita muito as coisas. Mas demais. Define, né? Define. Amigos, né? Os amigos... Eu percebo que eu... Curiosamente, nós falando da questão do Laios novamente, nós vamos estar governadores do Laios a partir de 1º de julho. Nós somos um grupo nu, aqui no sul do Brasil, de nove governadores. E quando a gente viaja, todos eles vêm me auxiliar em alguma coisa. Eles fazem questão. Eles te dão toda a atenção, todo o carinho, amor. Se precisar, eu carrego isso para você. Se precisar, eu te... Ou seja, até uma das minhas colegas de colegiado, que o ano que vem, ela chama Yara, ela mora no Rio Grande do Sul. Eu falei para ela, Yara, eu preciso viajar e eu tenho muito medo de avião. Ela falou, não se preocupe, a gente te leva no colo. Então, sabe, são coisas assim que fazem a gente se sentir bem. Ele é querido por todos. Ele é fofo. Ele é fofo. O que eu acho muito interessante de você, Mauro, também, sempre te falei, eu acho um encanto. É os vídeos que você produz. Você já viu, Sandrione? Já, já. Ele produz os vídeos lindos, onde ele coloca amigos. Até eu já fiquei envolvida em vídeo dele, ele me colocou. netos, a família, principalmente a família, ele trabalha bastante a família e os amigos. Eu acho isso muito importante que você faça. Então, e curiosamente, também, eu comecei a fazer esses vídeos para falar com os portadores de Parkinson, porque eu pensava assim, principalmente na época da pandemia, o que falar para as pessoas nesse momento. As pessoas precisavam de um abraço, de um toque, e não tinha, era proibido. Eu falei, o meu toque, o meu abraço vai ser um vídeo. Eu vou fazer um vídeo todos os dias, tanto que no período da pandemia, eu fiz mais de 200 vídeos e mandava um dia, um vídeo por dia para dar um abraço a um amigo que estava longe, um amigo que estava precisando. Paciência. E muitas vezes, a pessoa me ligar e falar, nossa, Maura, eu precisava ouvir isso hoje. É um companheirismo, né? Eu precisava ouvir isso hoje. E uma coisa sobre os vídeos, é interessante, às vezes, o pessoal fala, Maura, mas às vezes o vídeo teu é longo. Depende do ponto de vista da pessoa que vai ver. Porque às vezes, a pessoa que está precisando ouvir, Quando te interessa de verdade, é curto. Exatamente. Então, você tem que saber o que falar, como falar para as pessoas. Acho que isso é muito importante. Para não ficar algo chato, enjoado. Não só ver. Porque às vezes, a imagem chama atenção. Mas aquilo que é falado, aquilo que é dito no vídeo, tem que ir de encontro com as necessidades da pessoa que vai ouvir. Então, por isso que eu acho que eu tenho conseguido êxito nos meus vídeos em função disso. Eu penso muito mais na pessoa que vai ouvir, ver, do que em mim mesmo. Bom, gente, eu vou para o apoio cultural e eu volto já já para o nosso último bloco para a gente cada um falar um pouquinho sobre o assunto e o Mauro também quer falar sobre essa maravilha aqui. Tá bom? Eu tenho um vaso lindo em casa, muito bonito mesmo. Ele já me entregou esse vaso acho que uns dois, três anos. Então, tem um símbolo, né? Parque tem um símbolo. Eu volto já já com vocês. Entenda. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. De volta do nosso apoio cultural nós vamos continuar aqui no nosso bate-papo nosso último bloco mas eu tenho agora a doutora Sandiriane vai falar um pouquinho a respeito quais os maiores desafios que o portador da doença de Parkinson enfrenta. Existem novidades em tratamentos e medicamentos que possam aliviar os sintomas da doença, doutora? Eu acho também dentro daquilo que nós estávamos conversando e o qual já adiantou a doença de Parkinson ela traz desafios diários o tempo todo. Então desde pegar um copo onde nós simplesmente fazemos isso aqui e levamos o paciente ele tem um movimento lento então ele vai ter que fazer isso aqui normalmente o que ele faz ele joga o corpo para frente para pegar e não faz o movimento. Isso acontece o tempo todo. só os sintomas motores da doença por si já são grande desafio da vida diária desde o momento de levantar da sua cama desde o momento de onde ele vai comer onde ele tem que pegar o garfo nós estamos em constante movimento e todos esses movimentos são lentos então eu costumo pensar assim imagine que a gente sai com aqueles pezinhos de academia e coloque um quilo em cada membro e aí você vai fazer tudo o que você faz no seu dia com que linha mais aqui um aqui um aqui um aqui é isso que o paciente portador de Parkinson ele tem que fazer todo o tempo se fortalecer a doença a lentificação pela rigidez faz com que você tenha que fazer um esforço para cada movimento como se você tivesse com o peso por isso a queixa de fraqueza então se queixam de fraqueza estão me sentindo fraco na verdade não é fraco os portadores de Parkinson eles precisam fazer um esforço para cada movimento nós fazemos isso aqui ele precisa fazer um esforço para fazer esse movimento só que isso o tempo todo não é Isabela o tempo todo então a Isabela está sempre ali trabalhando alongamento trabalhando fortalecimento muscular trabalhando conscientização do movimento como a posição do corpo dele está só isso seria um grande desafio nós teríamos um desafio eles têm um desafio de áureo o Mauro está aqui o Mauro está aqui para nos dizer isso mas a doença de Parkinson ela não se restringe aos sintomas motores acho que isso é uma coisa importante a gente entender a doença de Parkinson ela tem pródromos da doença ou seja existem sintomas que podem preceder a doença em anos e esses sintomas eles saem da esfera do movimento na medida da progressão da doença além dos sintomas motores o paciente com Parkinson ele enfrenta grandes desafios na área do sono então ele vai ter insônia né Mauro você passou vai ter um sono extremamente agitado extremamente agitado a esposa fala ele tira o lençol ele pode cair da cama ele tem sonhos vívidos então é assim é como se fosse assim dormindo com o inimigo existe um distúrbio do sono REM uma fase específica fazendo com que esse paciente ele tenha movimentos bruscos durante a noite tenha sonhos vívidos expõe a queda dificulta dormir com o seu cônjuge a cama então essas coisas muitas vezes elas não são ditas não são nem ele não pode dormir sozinho ele pode dormir sozinho o lance imagina você há tantos anos do lado do seu companheiro sim que você tem o desejo de estar ali do lado do seu companheiro e existe algo que impede você ficar do lado do seu companheiro senão ele vai acordar com o olho roxo a cada manhã ainda não aconteceu não aconteceu mas realmente acontece isso além disso a gente vai ter sintomas autonômicos aonde existe na verdade o nosso cérebro ele se mete em tudo eu costumo dizer que o cérebro é feminino porque não tem nada que a gente faça que o sistema nervoso central esteja envolvido então o cérebro ele está envolvido na regulação da pressão arterial da frequência cardíaca do suor da temperatura do corpo o cérebro ele está envolvido em tudo então o paciente portador de antiparkson ele pode ter uma expressão da doença onde vai comprometer a regulação da pressão arterial levanta ele está com a pressão boa ele vai levantar ele faz 7 por 4 de pressão e aí o que acontece tontura risco de queda nossa, muito e isso a cada movimento constipação intestinal aquela frase que a gente fala a pessoa está enfesada então o paciente apresenta dificuldade para evacuar uma coisa que a gente às vezes os pacientes falam mesmo com a boa alimentação mesmo com a boa alimentação às vezes o paciente fala assim eu nunca pensei que o meu evacuar pudesse ser tão prazeroso porque até que alguém me tira isso até que uma condição me tira isso e aí é um sofrimento naquele momento é verdade além disso os sintomas a doença de paraxi ela pode comprometer a parte neuropsiquiátrica nós vamos ter uma incidência maior de depressão uma incidência maior de ansiedade não apenas como secundário a todas as dificuldades mas a própria doença a própria fisiopatologia da doença afetando as áreas do sistema nervoso central que vão regular pensamento emoções e comportamento além do quadro secundário distúrbios de memória nós sabemos que o Parkinson ele pode evoluir para um quadro demencial como Alzheimer onde as pessoas associam mas isso não é Alzheimer é demência de Parkinson demência associada à doença de Parkinson então essa esfera multissintomas que o portador da doença de Parkinson tem que é pouco falado as pessoas entendem Parkinson semelhante a tremor até mesmo como você falou nossa mas tem mais de um tipo de doença porque as pessoas associam Parkinson a tremor então Parkinson não é tremor os desafios do portador da doença de Parkinson envolve todo e qualquer movimento mas também envolve o seu ato de dormir o controle da sua pressão o seu ato de pensar o seu ato de sentir a sua correlação com o mundo com as habilidades cognitivas que podem ser prejudicadas pela doença e mais uma vez daí a gente fecha aquilo que nós já conversamos então uma vez que nós temos uma esfera de sintomas que é uma esfera ampla de sintomas nós precisamos ter esta ideia de que tratar a doença de Parkinson é um nível de acolhimento onde envolve uma necessidade de um acompanhamento multidisciplinar e mais uma vez ele de apoio e tudo mais que nós conversamos doutora agora bom acho que é mais para a Isabela faz a fisioterapia o portador da doença de Parkinson ele pode fazer academia? na minha opinião creio que é ele deve fazer musculação? ele deve porque tonifica né? deve então eu acho que eu no meu pensar né? mas aqui os profissionais são vocês eu acho que isso é de grande ajuda você faz? não não mas ele é assim eu faço o piloto isso então eu acho que é assim a abordagem quanto a reabilitação motora do paciente ela envolve mais do que uma modalidade né? então a fisioterapia ela vai ter seu papel a musculação vai ter o seu papel então você imagina se o paciente ele precisa fazer mais força a cada movimento então é óbvio que se ele tiver uma musculatura mais adequada o levantar da cadeira ele vai ter mais força para levantar da cadeira para vencer a lentificação da doença então assim as modalidades as modalidades elas são diversas então eu posso fazer fortalecimento muscular através do pilates que é o que o Mauro faz porque daí o pilates ele já faz o alongamento ele já treina equilíbrio então é uma modalidade que você pode abordar todas todas não mas uma grande esfera de dificuldade motora que o paciente vai ter tanto equilíbrio quanto fortalecimento quanto alongamento né? então nós temos essa abordagem e aí mais uma vez aquilo que a Isabela falou eu achei que foi fantástico que é o que que você gosta de fazer né? o que que a doença que é prazeroso é o que que a doença está interferindo na tua vida o que você não quer que ela interfira na sua vida porque veja dança seria excelente pra todo paciente portador da doença né? seria ótimo a modalidade de dança ter aulas de dança para portadores de doença de Parkinson olha que delícia não é? onde você vai ter vários benefícios inclusive a parte mental a parte emocional da doença claro, tudo porque mexe com tudo eu acho mexe com tudo então eu vejo assim a tua pergunta é sim a musculação faz a diferença e as outras intervenções a Isabela disse até pra a própria prática manual de manipulação manual de localizações específicas tudo isso vai agregar e a diferença do paciente que tem esse engajamento é impactante eu imagino que sim você trabalha com pesos na tua fisioterapia? não na verdade no consultório eu utilizo mais as mãos mas eu elaboro sempre um plano de tratamento com exercícios sempre a parte passiva e a parte ativa em conjunto um pouco um um pouco outro e vou aumentando a parte ativa porque às vezes é difícil engajar o paciente a fazer algum exercício muitas vezes ele tem dor ele não quer fazer então você tem que ir conversando fazendo a dor diminuir colocando um pouquinho de leve e vou conseguindo fazer engajar em alguma outra atividade que pode variar às vezes o paciente gosta de água vai pra água às vezes ele tem medo então vamos fazer outra coisa então eu vou engajando ele em algumas atividades eu passo exercícios pra casa eu amo passar exercício pra casa lição de casa lição de casa você faz toda a lição de casa? a sua fisioterapeuta passa mas o aluno nem sempre faz o Mauro é muito dedicado o Mauro é muito dedicado eu sou fazer alongamento encosto na parede mas é bom eu acho que tudo é importante né? Mauro agora você fique à vontade antes de falar desse rapidinho a nossa fisioterapeuta ganhou um presente antes de falar sobre esse presente eu quero só lembrar que nós temos aqui em Morama a lei 4.482 que criou a semana municipal de conscientização da doença de Parkinson e nós precisamos de parcerias pra movimentar essa semana porque eu como eu não consigo envolver profissionais que dê peso a essa semana mas a secretaria de saúde municipal a própria universidade né? pode levar adiante isso um aparelho a questão da dança um curso de dança para portadores de Parkinson canto também ajuda muito e também a questão da mobilidade o tênis de mesa é muito indicado para o portador de Parkinson então de repente quem sabe a gente fazer uma parceria com a universidade com a secretaria de saúde e criar essas alternativas para o portador de Parkinson foi com essa intenção que nós que nós fizemos o pedido para a câmara municipal que é a lei e criou a lei e hoje é criado já está a semana municipal de conscientização do Parkinson que vai do dia 4 a dia 11 de abril de todos os anos ótimo eu acho muito bonito sempre que mês de abril ele sempre lembra da flor pode continuar então e o que esse presente ele é muito significativo para mim porque o vidrinho ele é a embalagem do medicamento do medicamento que é o principal medicamento quando você é diagnosticado com Parkinson você já sai você já sai com ele na bolsa né doutora e ele ele ativa a produção de dopamina que é a substância que você perde ao desenvolver o Parkinson a tulipa ela é o símbolo mundial da doença de Parkinson o que que significa a tulipa entre outras coisas o renascimento porque ela é uma das primeiras flores que nascem na primavera e o Parkinsoniano tem que renascer todos os dias se apegar a força a fé determinação para seguir em frente a vida continua né às vezes o pessoal fala eu vou ser governador do Lyos você tem Parkinson que importância tem isso para as outras pessoas nenhuma eu vou ter que ser um governador igual a qualquer um independente das metas enfim eu vou ter que cumprir a minha função como governador independente de ter ou não a doença de Parkinson agora o que eu preciso botar na cabeça das pessoas é que ó quando eu fico um pouco eu tremo é que a importância que eu dou a isso ou seja a importância que eu dou em ser governador do Lyos com Parkinson para a minha vida eu tenho que botar isso na cabeça das pessoas a partir delas entenderem é o Mauro tem Parkinson ele foi fez então eu também posso fazer a partir do momento que eu colocar isso eu acho que aí valeu a pena todo o esforço de fazer porque não é fácil ser governador do Lyos a gente tem muitos compromissos viagens enfim mas eu vou fazer como diz um amigo meu eu vou tremendo mas vou é verdade então por isso que ele tem uma simbologia muito grande pra mim e eu espero que vocês guardem muito carinho mas é claro que sim a outra está guardadinha na casa todos os dias vejo eu lembro é verdade sempre então é mais um que vai aí pra gente a minha já ganhou ela já ganhou a dela Mauro uma última pergunta pra você que é o portador de Parkinson teve momento que você ter vontade de desistir? olha eu confesso pra você que eu não me lembro é que você tem profissionais também que te cuidam que são mais benção a doutora Sandiriane e a Isabel também o nível de conhecimento deles então mas eu confesso pra você eu sou uma pessoa extremamente otimista eu acordo isso é importante eu sou muito eu sempre consigo como eu falei já eu sempre consigo ver o lado bom das coisas o corpo está sempre meio cheio é então eu confesso pra você que eu nunca pensei muito pelo contrário eu só penso vontade de fazer mais eu falo assim eu não eu não eu tô fazendo tô parado eu não tô fazendo nada então eu não consigo ficar parado eu sou ligado no 220 o tempo todo eu quero fazer coisas como diz o Wanderlei Bellini o nosso amigo se você já não anda se você já as tuas pernas já não correm teus pensamentos voam e voam mesmo alucinadamente eles voam não consigo parar de pensar em coisas novas quero fazer coisas novas e é por aí que vai eu sempre falo assim pro paciente pro Mauro quando o Mauro tinha esse desafio e as viagens e como seria eu sempre falo assim Mauro o mais importante é o seguinte você quer ir? quer então você vira pro parque você fala assim parque eu tô indo você vai me acompanhar ou você fica porque eu vou com ou sem você é eu já falei que muitas vezes eu coloquei ele na mala e o Mauro tem esse posicionamento o Mauro ele realmente pegou isso e ele coloca isso em prática o Mauro ele vai o parque se quiser acompanhá-lo na dança acompanha se não quiser problema do parque porque ele vai dançar do mesmo jeito com todos os recursos com todas as medicações com todas as orientações com todos os detalhes isso é muito importante o pessoal pode falar assim mas não dói? dói claro que dói mas eu não vou deixar de fazer porque vai depois eu alivio com uma fisioterapia eu vou te deixar à vontade pra você deixar o teu recadinho pra gente finalizar olha eu acho que esse momento pra mim é muito especial eu tenho um carinho muito especial pela Isabela a Isabela se colocou à disposição veio aqui dar esse apoio falar colocar o trabalho dela a profissão dela eu conheço bem o trabalho dela é ótimo você Tamise é uma pessoa que está no meu coração do lado esquerdo mesmo amém obrigada conte comigo sempre a doutora Sandriane como eu costumo dizer é a minha melhor amiga então é uma pessoa que realmente eu quando eu saio do consultório médico eu me sinto a última bolacha do pacote eu me sinto uma pessoa realmente não a bolachinha quebrada ela está inteira íntegra desejada por muitos então eu acho que eu acho que fundamentalmente pra quem tem não é só Parkinson é qualquer outro problema na vida eu acho que você não pode nunca perder a esperança um dia vai melhorar e vai melhorar mesmo ótimo de alguma forma vai melhorar então eu acho que a gente tem que seguir em frente verdade Sabel fique à vontade eu gostaria de agradecer o convite imensamente lembro de quando te conheci e assim fico muito lisonjeada de você ter lembrado do meu nome e do meu trabalho e saiba que eu te admiro muito muito mesmo todo o seu trabalho agradeço muito e eu gostaria de convidar a todos todos que estão nos assistindo pra participar do meu projeto que acontece mensalmente chama acolhedor que é um grupo de acolhimento aos portadores de dor crônica qualquer pessoa que tenha dor há mais de 3 meses maravilhoso já estive qualquer dor os encontros são mensais eles acontecem toda a última quinta-feira do mês esse mês vai acontecer agora quinta-feira é esta quinta-feira 25 se eu não me engano às 7 horas da noite no SENAC e nós vamos falar sobre cada vez é um assunto diferente a gente fala como lidar com toda a situação você quer deixar algum contato seu com meu telefone o whatsapp é 44998049699 pode mandar mensagem pra mim se tiver alguma dúvida e pra se inscrever pra ir lá não tem custo nenhum só levar um quilo de alimento não perecível e dividir a sua dor conosco verdade obrigada que Deus abençoe você é um trabalho maravilhoso essa menina maravilhoso você não quer deixar o seu contato também? sim 4499670082 e eu convido todos pra ir conhecerem o nosso trabalho lá no live como eu falei o trabalho voluntário cura não me cansa ele cura vá nos conhecer vá conhecer nossas nossas atividades e você vai se encantar como eu me encanto há 24 anos verdade doutora fique à vontade também pra deixar não sei se eu quero deixar algum contato ela não é muito de redes sociais mas se você quiser deixar o interesse da clínica então pra quem precisar de você isso da mesma forma né Mauro muito obrigada é um querido sempre é sempre um prazer estar na tua presença e hoje aqui com você querida foi ótimo essa mulher é maravilhosa foi ótimo se você chegar lá com dois você sai sem acho que encontros como esse são de fundamental importância a gente transmite conhecimento e a gente transmite entendimento conhecimento com entendimento permite que a gente coloque em prática através da sabedoria e aí sim a gente continua esse processo da vida da nossa caminhada por aqui da melhor forma possível em equipe conjunto isso sempre nos leva mais longe do que essa caminhada sozinha então eu agradeço muito e fico sempre à disposição de vocês muito obrigada que Jesus abençoe grandemente parabéns pelo seu trabalho pessoa maravilhosa querida é uma delícia ficar na companhia deles Mauro muito obrigada por a gente estar aqui mais uma vez juntinhos no programa da Tamiris e você passar o seu conhecimento pra nós sempre é um aprendizado com você você é uma pessoa maravilhosa positiva isso nos faz muito bem e você também até uma próxima até a próxima muitíssimo obrigada e o programa da Tamiris vai ficando por aqui eu volto a qualquer momento com muito mais novidades pra vocês sempre em nome de cooperativa e a nossa cooperativa é a Vale do PQI ABCD Paraná São Paulo fazendo a diferença no nosso programa há 20 anos isso é bom demais eu volto a qualquer momento gente tchau tchau e tudo de bom pra vocês tchau tchau